Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês o tênis luxo no tamanho de 11 centímetros, aqui no canal já tem ele no tamanho de 9 e agora estou gravando no tamanho de 11 Bom meninas, Yara, e o 10 e o 12? Vou dar uma explicação bem rapidinha aqui O 9 termina com 70 pontos a solinha, que eu já venho dizendo isso O 10 termina com 74, então meninas, de 70 pra 74 aumenta 4 pontos que a gente divide 2 pra cá e 2 pra lá, né? Aquela técnicazinha que eu utilizo nos tênis Então se você fizer essa técnica pra fazer o de 9 para o 10, aumentando 2 pontos aqui De preferência eu jogo nessa lateral e pro calcanhar, vai dar pra fazer Creio eu que dá pra fazer sim, tá? E de 11 pra de 12, 78, 79, 80, 81, 82, também aumenta 4, 2 pra cá e 2 pra lá No de 9 centímetros aqui fica com 4 ilhós No de 11 e 12 vai ficar com 5 Então o de 9 e 10 fica com 4 ilhós E do 11 e 12 fica com 5 ilhós Tá ok? Então você tenta usar, se você for querer aumentar do 9 para o 10 Tenta usar essa técnica E do 11 para o 12, usa essa técnica também Como vai aumentar 2 pontos para cada lado Você tenta jogar aqui no calcanhar No calcanhar e na lateralzinha aqui pra não tá mexendo na parte do ilhós Ok? Então vou mostrar aqui pra vocês verem que ele tem 11 centímetros mesmo Ó Não digo que serve aproximadamente de tantos a tantos Porque isso vai variar de bebê para bebê Se o bebê já nasceu, eu sempre peço pra cliente tá medindo o pezinho do bebê Né, ó 11 centímetros Tá certo meninas? Então vamos lá Vou mostrar a lista de materiais Aqui nesse vídeo de 11 centímetros Eu vou tá utilizando partes do vídeo lá do modelo de 10 Porque a parte do acabamento é a mesma coisa Tá bom meninas? Então vamos lá Então vamos lá para os materiais Eu vou utilizar a agulha 1.75 Aqui 1.75 É... Linhas 100% algodão Tex 295 a 300 Você vai usar um fio Porque é uma tex boa Você vai usar dois fios Se a tex for 145 ou 151 Porque aí a tex é fina A linha é bem fininha Então você usa dois fios pra dar como se fosse a... A expressura, né? A tex da linha dessa aqui de um fio Tesoura Tá? Tesoura Cola de silicone Cola fria Cola líquida Cola de silicone Tá? É... Palmilinhas Meninas Essa palmilinha aqui é do recebidos da Karina Foi logo uma das primeiras que eu recebi Tá? Ela tem várias outras estampas Então se você ainda não tem como adquirir Você pode estar confeccionando a sua palmilinha Eu vou deixar aparecendo aqui em cima É só você clicar que vai direto pro vídeo da palmilinha Tá? Minhas etiquetinhas Quem faz é a Clixetiquetas Tá aqui também na descrição do vídeo O contato da Clixetiquetas É... Vamos estar ocupando aí Um pedaço de TNT Pra que que vai servir esse TNT? Esse TNT vai servir pra auxiliar Na hora que a gente for riscar aqui Essa parte da frente A língua Pra tá depois riscando na lonita Então eu peguei um TNT, ó Esse TNT meu é bem transparente Então, ó Ele vai ficar ótimo na hora que eu for riscar Então aí, ó Cortei um retângulozinho Um quadradinho de TNT Tá? Cadacinhos Esse cadacinhos aqui É do recebido do Emílio Esse aqui é do recebido do Emílio Ele tem 50 cm Caso você não queira Ou não tem como adquirir O cadacinho Eu vou deixar aparecendo aqui em cima Como eu faço os cadacinhos dos meus sapatinhos, tá? É só você clicar que vai direto para o vídeo Esses aqui, ó É ilhós número 54 Na cor dourada E por último que eu vou estar mostrando aqui É essa lonita aqui, ó Gente O glitter dessa lonita é bem fininha Tá? Então você passa a mão assim Você vai ver que não arranha o bebê Porque eu fico preocupado com isso também Tá? Ela é bem fininha Eu acho que chama lonita isso aqui, né? Muita gente usa para fazer laços, ó Esse aqui foi do recebido da Karina Que tem aqui também na descrição do vídeo Karina Ó Aqui é dourado Aqui é preto E aqui é no prata Então Tudo certo com o material Eu vou estar fazendo no dourado Mas já estou curiosa para ver Como que ficaria esse aqui no prata Esse modelinho no prata Então vamos lá Vamos trabalhar Ah, antes que eu já ia me esquecendo Também vamos precisar da misturinha para moldar Tá? Misturinha para moldar Essa aqui minha não contém álcool Então vou deixar aparecendo aqui em cima Bom, meninas Eu friso bem no material Para vocês verem qual é o material que eu estou usando Tá ok? Então vamos para o trabalho agora Bom, meninas Já estou aqui com a solinha pronta De 11 centímetros Ó É... 11 centímetros eu não falo Que é de tanto a tanto mês, né? Porque é aquilo que eu falo Nasceu Pede para medir O pezinho do bebê Nesse caso A mamãe escolheu Um tamanho de 11 centímetros E o bebê ainda não nasceu Tá? É... A solinha de 11 centímetros Vai estar aparecendo aqui em cima É só você clicar Fazer a solinha Aqui, meninas Eu já passei a carreira De ponto baixo relevo Tá? É... E, ah Eu não sei fazer o ponto baixo relevo Vou deixar aparecendo aqui em cima Pontos básicos Esses pontos básicos São esses pontos básicos Que eu utilizo para fazer o sapatinho E são pontos também Que não serve só para fazer o sapatinho Para fazer outras peças também Depois que eu passei aqui A carreira de ponto baixo relevo Eu passei também Mais uma, duas, três Quatro carreiras Vai totalizar cinco Com a carreira de ponto baixo relevo Então a carreira de ponto baixo relevo Tá aqui Ó Uma, duas, três, quatro, cinco E arrematei Tá certo, meninas? Porque eu coloquei uma carreira a mais Essa parte aqui Para poder Tá dando altura para o sapatinho Tá? Depois que você fez aí A solinha Fez o ponto baixo relevo Já fez aqui As outras carreiras De ponto baixo Agora nós vamos estar Fazendo a parte da frente Tá? Do sapatinho Meninas A parte da frente aqui É igualzinho Do All Star De onze centímetros Tá? Vamos localizar o meio aqui Né? Eu sempre localizo aqui Os cinco pontos altos juntos Deixa eu ver se eu tiro Esse foco daqui Os cinco pontos altos Aqui junto Ó Um, dois, três, quatro, cinco Venho aqui no do meio Dos cinco Do meio aqui, ó E vou passando Ó Vou passando Vou passando E aí subo aqui O meio É entre As laçadinhas Tá? Entre essa laçadinha E essa laçadinha Como se fosse o meio E aí eu vou contar Um, dois, três, quatro Vou tá pegando Com a laçadinha Só do lado de dentro Pra tá fazendo essa frente aqui Tá? Só o lado de dentro Vou fazer aqui Aqui, ó Uma correntinha Que equivale a um ponto baixo E sigo aqui fazendo Um ponto Oito pontos baixos Já tenho Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Bom, meninas É, Yara Como que eu faço Pra achar o meio Se eu quiser contar Daqui de trás Para a frente Já vou falar Pra vocês Então, meninas Sabemos que a solinha De onze centímetro Termina com setenta e oito pontos Metade de setenta e oito É trinta e nove Então, você vai localizar Então, você vai localizar aqui Onde você começa, né? Que faz sempre Aqui Pra começar a carreira Uma correntinha Daí Essa correntinha já conta Como se fosse um ponto baixo Então, aí você vai contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Até Chegar a trinta e nove Depois, quando chegou a trinta e nove Aqui Aí você volta mais quatro Pra tá começando Tá ok? Então, metade de setenta e oito Que é a quantidade de pontos Que termina a solinha É trinta e nove Você conta trinta e nove Achou o meio Volta mais quatro Tá? Então, depois que eu fiz aqui Os oito pontos baixos Pegando somente as laçadinhas De dentro É a mesma coisa Vou andar duas casinhas Aqui na lateral Ó, uma Duas Vou virar o trabalho Com a linha para dentro Vou pular a primeira casinha E na próxima Eu vou fazendo pontos baixos Tá? Ó Então, vou fazendo pontos baixos Ó Então, aqui já Fiz, ó Meninas, aqui Eu vou pular Aquela primeira correntinha Que fizemos aqui Eu pulo ela Já venho aqui Para o próximo E já ando também aqui Dois pontos baixos Nas laterais Ó Um E dois Tá? Viro o trabalho Com a linha para o dentro Pulo a primeira casinha Venho no próximo E volto fazendo ponto baixo Então, nós vamos fazer Desse jeito aqui Até atingir oito carreiras Tá? Eu já tenho aqui Uma Duas Três carreiras Quando eu tiver quais oito carreiras Eu volto para a gente continuar Pronto, meninas Já estou aqui com as oito carreiras Ó Aqui, ó É a carreira de baixo Aqui as laçadinhas Que ficaram, né? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E aí Se fosse Fazer com De nove De dez centímetros A gente só ia fazer mais uma carreira Que é a carreira nona, né? E arrematar Mas nesse de onze Eu fiz igual do All Star Coloquei mais duas carreiras, tá? Então, aí aqui, ó Vou fazer As duas casinhas aqui Nas laterais Pegando só a laçadinha de dentro Também, né? Vou virar o trabalho Com a linha para dentro E vou pular esses dois Agora, não vou pular só um Vou pular um Dois Vou vir aqui na terceira Assim, ó E vou fazendo ponto baixo Vai ficar, ó Com um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze, tá, meninas? Ó, ficou com quatorze pontos baixos Nessa parte aqui Agora, eu venho aqui E ando na lateral Na lateral novamente Pegando só a menos A laçadinha de dentro Ó, um ponto baixo Dois pontos baixos Viro o trabalho Com a linha para dentro Vou pular os dois, ó Um, dois Na terceira Volto fazendo aqui ponto baixo Daí você vai contando Caso você fique com dúvida, né? Vai contando aqui Pra ver se tem Quatorze Então, eu vou fazendo Até aqui no final Até aqui Aí eu volto Pronto, ó Então, essa daqui Vai ser a última carreira, né? Então, ó Ando aqui na lateral Um Mais outro Dois pontos baixos Viro o trabalho Com a linha para dentro Pula Um, dois Na terceira Venho fazendo aqui Ponto baixos Ó Então, você vai contando aí Caso você Fique com dúvida Então Vou fazer aqui, ó Vou Eita, meu Deus Tô gaguejando demais Hoje Hoje não tô boa pra gravar Ai, ai Então, vou chegar aqui No final Aqui no último Ao invés de fazer Ponto baixo Eu faço o que? Ponto baixíssimo, né, meninas? Ó Ponto baixíssimo Aqui no mesmo lugar Da nossa laçadinha Um ponto baixíssimo Aí você faz o que? Arremata Tá ok? Pode arrematar Vou arrematar o meu aqui E volto pra continuar Pronto, meninas Agora vamos subir o corpinho, né? Depois a gente vai fazer A língua Então, já estou aqui com a laçadinha É Aqui É onde tem as duas laçadinhas E aqui um Um antes aqui É que tem só uma laçadinha só Eu vou começar por aqui Tá? Vou começar Por aqui Pegando a laçadinha, ó Dessa primeira Vou introduzir aqui Minha laçadinha assim Vou fazer duas correntinhas Essas duas correntinhas Já vai equivaler Como se fosse Um ponto baixo Então, aí Vem aqui no próximo Eu já posso pegar As duas laçadinhas, tá? E vou passando O ponto baixo Isso aqui Até chegar lá Do outro lado, tá? Já estou escondendo Aqui a minha linha Vou passar Até chegar aqui Desse lado aqui Bom, meninas Cheguei aqui Do outro lado Também vou fazer A mesma coisa, né? Quando chegar aqui, ó Que tiver só uma laçadinha Também vou fazer Um ponto baixo Então, se você quiser Pegar uma linha Pra marcar aqui Né? Pra na hora que você Não se perder Você pode estar Marcando Por quê? Agora com essa mesma linha Nós vamos passar aqui Uma carreira de ponto baixo Na parte da frente, né? Possa ser que quando você Começar aqui de novo Pra vir até aqui Se perca Então, se você quiser Enfiar uma linha De outra cor aqui Pra marcar Pode marcar Então, agora aqui Eu vou fazendo o quê? Ponto baixo Pegando essa laçadinha Que deixamos aqui, ó Dessa parte da frente Tá vendo? Então, aí você vai fazendo Aqui na frente Essa carreirinha De ponto baixo Pegando essa laçadinha Que deixamos Tá? Então, eu vou fazer Até chegar aqui, ó Onde começamos E volto Bom, meninas Cheguei aqui Tá vendo? Ó Aqui tá as duas correntinhas Então, eu vou fazer Um ponto baixíssimo Na segunda correntinha Uma, duas Faço aqui Ponto baixíssimo Tá? Fiz um ponto baixíssimo Agora, eu vou fazer o quê? Duas correntinhas Novamente Que já equivale A um ponto baixo No próximo aqui Vou vir aqui E vou fazer ponto baixo Tá? Então, eu vou fazendo Ponto baixo Até lá do outro lado Se você marcou Então, é até aqui, ó Vou fazendo ponto baixos Até aqui E quando eu chegar aqui Eu volto Pra continuar Pronto Cheguei até aqui No final Vou virar o trabalho Com a linha Para fora Tá? E vou voltar Fazendo aqui, ó Ponto baixo Não fiz diminuição Ainda nessa ponta Essa carreira aqui Só vai ser ponto Sobre ponto Ainda não fiz Também o buraquinho Do cadastro, tá? Eu só vou Até aqui Já vou voltar Só fazendo ponto baixos Tá certo? Então, eu vou chegar Fazendo até aqui Do outro lado E volto Pra continuar Pronto Cheguei aqui Do outro lado Fiz até o ponto baixo Em cima Das duas correntinhas Agora, eu já vou trabalhar Com os buraquinhos Do cadastro E também fazendo Diminuições Aqui nas pontas, né? Então, aqui eu faço Uma correntinha Viro o trabalho Com a linha Para dentro Puro a primeira casinha No próximo Um ponto baixo Duas correntinhas Pulo uma casinha No próximo Fazendo ponto baixos Então, já fizemos O primeiro buraquinho Do cadastro Agora, eu vou fazer Ponto baixos Até lá na ponta Quando tiver faltando Três casinhas Para chegar Aqui, ó Eu volto Para a gente continuar Pronto Tem três casinhas Aqui, ó Uma Duas Três Faço duas correntinhas Pulo uma Na próxima Laçada Entro na ponta Casinha aqui Laçada Uma diminuição De ponto baixo Uma correntinha Viro o trabalho Com a linha Para dentro Faço um ponto baixo Aqui, pegando Dentro Do buraquinho Né? E agora, eu volto Aqui, fazendo Ponto baixos Tá? Volto aqui, ó Fazendo ponto baixos Até Quando chegar aqui Perto do buraquinho Eu volto Desse lado Pronto Entro aqui No buraquinho Vem aqui, ó Na outra Casinha Na primeira Um Diminuição Uma correntinha Viro o trabalho Com a linha Para dentro Pulo a primeira No próximo Um ponto baixo Uma Duas correntinhas Pulo a primeira E vou fazer Uma sequência De três pontos baixos Pulo aqui Pulo uma casinha No próximo aqui Um Dois Três pontos baixos Agora eu vou fazer Uma sequência De Quatro Meio ponto alto Ó Um Dois Três Quatro Agora eu faço Um ponto alto No próximo Um ponto alto Na mesma casinha Outro ponto alto Tá? Aí agora aqui Eu já vou descer direto Fazendo ponto baixo Ó Um ponto baixo Dois Três Quatro Quatro Eu vou fazer Vinte e quatro Ponto baixos Prontinho Meninas Feito aqui Os vinte e quatro Ponto baixos Agora nós vamos repetir A sequência Aqui Só que De trás Pra frente Então Um ponto alto No mesmo lugar Outro ponto alto Na próxima casinha Um ponto alto Agora uma sequência De quatro Meio ponto alto Um Dois Três Quatro Agora uma sequência De três pontos baixos Um Dois Três Duas correntinhas Pula aqui A casinha Vem aqui Laçada Próxima casinha Outra laçada E a diminuição Tá Então já fizemos Um Dois Buraquinhos Essa próxima carreira Vai ser onde vamos fazer Mais três buraquinhos Tá Do de nove Pro onze Eu aumentei Mais um Buraquinho Então aqui Uma correntinha Vira o trabalho Com a linha Para dentro Pula a primeira casinha Aqui Vem dentro O buraquinho Um ponto baixo Próximo Um ponto baixo Agora Duas correntinhas Pula Pula aqui A primeira Pula aqui Essa casinha No próximo Um ponto baixo Próximo Dois pontos baixos Uma Duas correntinhas Pula aqui A casinha No próximo Um ponto baixo No próximo Outro ponto baixo Uma Duas correntinhas Pula uma casinha E aqui E aqui No próximo Um ponto baixo Contando já Com esse daqui Vamos seguir fazendo 28 pontos baixos Tá Então eu vou fazer aqui 28 pontos baixos E volto Para a gente Fazer aqui A parte Essa outra lateral Dos cadacinhos Prontinho Meninas Ó Feito aqui Os 28 pontos baixos Agora eu faço Uma Duas correntinhas Pula aqui A casinha No próximo Um ponto baixo Outro ponto baixo Uma Duas correntinhas Pula aqui No próximo Um ponto baixo Outro ponto baixo Uma Duas correntinhas Pula uma casinha Aqui no próximo Um ponto baixo Tá Aí já chegamos aqui Ó Dentro Aí o que eu fiz aqui Meninas Aqui eu Dei uma mudadinha Aqui eu vou fazer Um ponto baixo Tá E aqui ó Eu faço Um ponto baixo E já arremato Tá Que não vai dar Muita diferença Vou mostrar pra vocês Aí eu arremato E agora eu já vou passar A carreira aqui De acabamento Vai localizar aqui Né Onde Começou aqui Né Vou introduzir aqui A minha agulha E vou subir Aqui com o ponto Baixíssimo Meu deu um Dois Ponto baixíssimos Tá Aí aqui eu já vou fazer Um ponto baixo Entro aqui dentro Da onde passa O ilhós Né Ou o cadacinho Um ponto baixo Ando aqui ó Um Dois Aqui também Entro e faço Um ponto baixo E aí eu já vou esconder Nessa linha aqui Da onde a gente Arrematou Tá Então eu venho aqui No próximo ó Faço aqui ó Um ponto baixo Tá Um ponto baixo Ó Como aqui eu ando De dois em dois Dois em dois Aqui eu fiz um ponto baixo E aí no próximo aqui Eu já fiz Um meio ponto alto Dentro do buraquinho Eu vou fazer Um meio ponto alto Né Aí aqui Um meio ponto alto No outro aqui ó Outro meio ponto alto Dois dois né No buraquinho aqui Um meio ponto alto Ó Aqui Um meio ponto alto No outro casinha aqui Um meio ponto alto Dentro do buraquinho Um meio ponto alto E aqui eu vou fazer o que? Mais um meio ponto alto Dentro desse Desse último buraquinho Vai ser dois meio ponto alto Tá E aí Eu já vou descer aqui ó Fazendo ponto baixíssimo Tá Vou fazer um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Aí agora aqui Eu vou fazer Oito pontos baixos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Né Oito pontos baixos E agora aqui Eu sigo fazendo E agora aqui eu sigo fazendo Os nove pontos baixíssimo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Agora aqui dentro Vou fazer dois Meio pontos altos Né Ó Um Dois Aqui na casinha Um meio ponto alto Próximo Outro meio ponto alto Dentro aqui Um meio ponto alto Um meio ponto alto Aqui na casinha Outro meio ponto alto Dentro do buraquinho Um meio ponto alto Aqui um meio ponto alto Descemos aqui Com um ponto baixo Um ponto baixo Dentro do buraquinho Do cadastro Aqui Um Dois Um ponto baixo Dentro do buraquinho Do cadastro Aqui embaixo Um ponto baixo E aqui eu desço Fazendo ponto baixíssimo Né E aí aqui Você pode cortar E arrematar Vou cortar E arrematar O meu E volto Pra gente Tá fazendo A língua Bom Meninas Peguei aqui Já Uma laçadinha Então Eu vou começar Aqui Né Ó Aqui na primeira E vou fazer O que? Pontos altos Um Dois Três Correntinhas Que já equivale A um ponto alto E vou seguir Fazendo aqui Pontos altos Nessa parte Quantos pontos altos Vai dar aqui Yara? Quatorze Tá? Vai ser Quatorze Doze pontos altos Aqui Deixa eu fazer Aqui pra mostrar Pra vocês No final Vocês vão ver É onde Fechou Onde a gente Rematou Com ponto baixíssimo Eu vou fazer Aqui Quando tiver Chegando Lá no final Eu volto Tá? Então Meninas Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Né? Quatorze Vai ser Aqui ó Ó É que eu tô Escondendo Já a minha Linha Mas é aqui Onde eu fechei Com o ponto Baixíssimo Eu entro Aqui também Nele Ó E faço O ponto alto Quatorze Viro a linha Para fora E volto Fazendo aqui Ponto baixo Tá? Ponto baixo Até lá no final Meninas Quando Você já tiver Com quatro carreiras De pontos altos Indo de ponto alto Voltando aqui De ponto baixo Igual eu tô fazendo aqui Ó Deixa eu Quando você já tiver Com quatro carreiras Assim de ponto alto Né? Aí você volta De ponto baixo Vai ficar Quatro de ponto alto E quatro de ponto baixo Assim Indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Aí eu volto Pra gente finalizar A língua Pronto Meninas Ó Virar aqui Pra vocês Ó Estou com Uma Duas Três Quatro Carreiras Do Ponto alto Ó Uma Duas Três Quatro Do de ponto alto E aqui ó Uma Duas Três Quatro Do de ponto baixo Não dá pra vocês verem Mas se você contar Quando tiver fazendo Seu vai ficar Com uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Carreiras Contando De ponto alto E a de ponto baixo Então aqui já é A última carreira Um ponto baixo Um meio ponto alto E aí sigo aqui fazendo Um ponto alto Só pra deixar A orelhinha A língua Com aquela Parte Assim Meio Meio Baulada Assim Então aí Eu sigo aqui Fazendo Doze Doze Pontos altos Porque eu já fiz Aqui Um Dois Doze Não Perdeu Meninas Dez Ou melhor Quando tiver Faltando duas Aqui Vocês Para de fazer O ponto alto A língua Acho que é A coisa mais fácil Todo mundo Já sabe Então já cheguei Aqui no final Faço Um meio Ponto alto Finalizo aqui Com um ponto baixo E arremato Né Arremato Opa 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 E aí Eu já Corto as linhas Escondo as linhas Né Corto as linhas Escondo as linhas E é isso Meninas Tá Ó Agora Vocês vão ficar Com o vídeo De acabamento Do sapatinho Que é Do nove Centímetros Eu vou Reaproveitar O vídeo Né Porque Essa parte Do acabamento É a mesma Coisa De nove Centímetros Tá bom Meninas Então Espero que vocês Tenham ajudado Vocês a fazer Esse modelinho Tênis luxo Num tamanho Maior Se você Fizer Posta no meu Grupo do Facebook Aprendendo Crochê Conharia Nascimento E coloca lá Tênis luxo Tamanho Onze Centímetros Tênis luxo Tamanho Nove Se você Conseguiu Já fazer O de dez Coloca O de dez O de doze Pra mim poder saber Porque pela foto Muitas vezes Eu não consigo Identificar O tamanho Porque eles Ficam todos Parecidos Tá certo Meninas Então Fiquem todas Com Deus Até o próximo Vídeo E não acabou Ainda o vídeo Continua aí Pra você assistir A parte do acabamento Se você ainda Não viu O acabamento Tá ok Beijão Tchau Tchau Fiquem todas Com Deus Continua assistindo Então coloquei Então coloquei a palmilinha Dentro do sapatinho Vou pegar a misturinha E vou Umedecer O sapatinho Não é pra Encharcar Isso aqui é só Pra moldar o sapatinho Tá Não é pra endurecer E também você não vai Encharcar o seu sapatinho Né Então O primeiro lugar Eu arrumo É o que? A solinha Deixo ela bem Pareadinha Com a palmilinha Que tá aqui dentro Né Ó Vou ajeitando Bem arrumadinha Aí depois Eu arrumo A parte Daqui Das laterais Né Puxo aqui Pros pontos Ficarem bem alinhadinho Dô uma puxadinha Pros pontos Se alinharem Né E aí eu vou moldando Isso aqui É coisa de Você e seu sapatinho Tá Não tem como eu falar assim Faz isso Faz aquilo Que ele vai moldar Não Eu posso dar dicas Aí eu puxo aqui Um pouquinho a língua Pra dar uma ajustadinha Os pontinhos Pra dar uma alinhada E aí vai Então eu vou moldar O meu aqui Deixar ele secando E volto pra gente Tá fazendo Aqui colando A parte brilhosa Colocando os ilhós E essas coisas Pronto Pronto meninas Ó Já moldei o meu aqui Tá vendo Já tá sequinho Agora vamos pegar Aquele TNT Né E vamos tentar Aqui ó Riscar Gente Eu não aconselho Que risque De caneta Tá Porque pode ser Que depois Suje o sapatinho Coisa do tipo Porque ele é bem Transparentezinho Né Então vamos pegar O lápis mesmo Aí ó Ó Tô riscando Aqui ó Tá vendo Como eu tô Riscando Ó Porque depois Que você risca Você vai cortar Esse TNT E vai Ver se tá dando Encaixo Tá E ó Vou falar uma coisa Pra você Cada sapatinho Você tem que fazer Um Entendeu Porque eu Porque eu acho Que Vamos dizer Se ele tá Se ele tá Encaixando Certinho Se não tá Passando Entendeu Porque Esse aqui Com base Desse aqui Eu vou Riscar lá No Na lonita Então aqui ó A parte da frente Tá certinho O encaixe Deu certinho Só que na parte Da língua Que ficou sobrando Um pouco Né Então eu já vou Até segurar Aqui já deu aqui O encaixe Aqui Vou segurar Assim ó E vou cortar Aqui como se eu Tivesse já Fazendo o desenho Redondo Aqui ó Viu E aqui a parte Da língua Passou um pouquinho Eu vou cortar Bem pouquinho Né Aqui desse lado Foi o que passou Mais O outro passou Bem pouquinho Então aqui Agora eu vou Pegar na lonita E vou riscar Peguei a lonita E vou estar Riscando Aqui ó Então Ó De lápis Tá meninas Não risquem De caneta Então aqui ó Eu tô riscando E eu vou cortar Né Eu vou Vou riscar Vou recortar E vou medir Novamente Ó Cortei aqui Meninas Mas agora eu vou Medir aqui Novamente Então ó Vou medir Aqui né Tá Deu o tamanho Certinho Agora eu vou Pegar a cola De silicone O primeiro lugar Que eu vou colar Vai ser a parte Da frente Aqui Então pega A sua cola De silicone Você pode Passar Já Vai passar Em tudo Não vai passar Assim só Nas laterais Não Vai passar Aqui no sapatinho Nessa parte Nessa parte Do biquinho Da frente Tá Minha cola De silicone Tá quase Acabando Já Tem que Abrir a outra Ainda bem Que eu já tenho Uma outra De reserva Porque não pode Acabar A gente usa Bastante Então ó Vou passar Aqui toda Bem nos Cantinhos Tá Passando Aqui na frente E eu já vou Passar aqui Também ó Nessas laterais Dessa bordinha Aqui ó Já vou passar Cola de silicone Nela também Porque eu já vou Colando ela Nela né Também Ó Então agora Eu vou fazer Aqui o encaixe Encaixe Bem certinho Assim Ó Tá E aí Eu já vou Colando Essa bordinha Aqui também Ó Tá Ó Já tô colando Tá meninas Então eu vou Ajeitar o meu Aqui E volto Bom Arrumei Bonitinho Aqui já A parte da frente Né Colei Porque é cola De silicone Vocês sabem Que demora Mais um pouquinho Pra colar Não é igual A cola Tecbone Bateu Colou Então Tem que ficar Segurando Até colar Bonitinho E agora Vamos passar Aqui na parte Da limba Tá Ó Aí você puxa Aqui Vai passar Tudo bem Bonitinho De novo Nos cantinhos Né Tudinho Nas bordinhas Tudinho Tem que passar Em toda A linguinha Não pode Deixar um espaço Sem colinha Tá Pra não Acontecer De ficar Frouxo Querer descolar Coisa do tipo Né Ó Aí agora Só colar A língua Tá Então Vou colar Aqui Vou esperar Brodar Bem Né Ó Colando Depois Depois que Colar Meninas Vocês vão Olhar Se sobrou Alguma Bordinha Alguma Coisa Que precisa Cortar Porque vai Ficar Né Na hora Que Depois que Colar Então Tô colando Bem Pra hora Que eu Puder Virar Aqui Pra poder Cortar E não Descolar Então Enquanto Vai colando Aqui Já vamos Colocando Os ilhoses Né Eu Esqueci De falar No começo Do vídeo Que íamos Precisar De o alicate De ilhose Mas Você já sabe Tem que ter O ilhose Tem que ter O alicate Então Eu pego Aqui o lápis Pra facilitar Pra mim Abro Com o lápis Né Essa dica Eu já uso Faz tempo Eu pego O lápis Que a caneta Pode sujar Também O sapatinho Né Ó Abro Aqui O outro Buraquinho Vai colocando Aí os ilhoses Enquanto seca Tá Vou pôr o meu Aqui desse lado Aqui e volto Pra mostrar Pra vocês Então Coloquei aqui Meninas Então Antes de vocês Apertarem Procura Deixar eles Bem alinhadinho Assim Retinho Tá Ó Aí vocês Dão uma puxadinha Pra lá Uma puxadinha Pra cá Ó Deixa eles Bem Arrumadinhos Aí você vai Apertar Eu tenho Esse alicate Que é do recebido Do Emílio Né Aqui ó Ele tem um desenho De como o ilhose Tem que estar Encaixado Pra apertar E tem esse outro Aqui que é o bem Comunzinho Tá Então eu vou Tá apertando O meu aqui Os meus ilhoses E volto Pra gente Continuar Bom meninas Coloquei já O ilhose Agora eu vou Olhar Se a linguinha Que eu já posso Dobrar E ela não vai Como fala Sair né Então ó Pra você ver Ficou umas Bordinhas aqui Então eu vou Cortar essas Bordinhas Que ficou Né Vai ficar Bem Bonitinho O acabamento Cortei Aqui E ficou Só de um Lado Mesmo Então eu vou Cortar Aqui ó Cuidado Pra não Cortar Seu crochê Tá E pronto Cortei Aqui E já Ficou pronto Aqui Essa parte Aí agora É só Passar o cadastro Vou passar o cadastro Que eu já vou Mostrar Como que eu fiz Essa aqui ó Esse detalhe Aqui a parte de trás Bem facinho Também Ó Passar o cadastro Normal tá Meninas Então eu vou Passar o meu Aqui e volto Pra gente Tá fazendo A parte de trás Pronto ó Já passei Os cadastro Assim olha como que ele fica Gente Ele fica um luxo Mesmo Gente Tô apaixonada Por esse sapatinho Bom Eu agora Não vou cortar Um pedaço Da lonita Só pra mostrar Pra vocês Né Vou pegar um pedaço De papel Aqui Que eu tenho De rascunho Você vai cortar Um pedacinho Da lonita Né Um pedaço Da lonita Quando você tiver cortado Você vai dobrar Ele assim ó Dobra ela no meio Mas não aperta muito Tá E aí o que você vai fazer Vai recortar É Aqui tem uma leve curvinha Bem de levezinho Então você vai fazer o que Uma leve curvinha Ó Uma leve curvinha Bem de suave E depois você pode cortar reto Tá Aí você vira Aí a parte de baixo Você vê como você quer O meu ficou com detalhe Assim ó Né Ó Assim ó Tá vendo Aí você vai escolher Se você quer reto Se você quer Mais bauladinho Né Aí você vai fazer o que Vai fazer assim Vai no mesmo rumo Subir Deixar meio reto E cortar assim ó Tá Depois que você cortou A primeira O que você vai fazer Pra você não errar Na segunda Você já vai pegar A primeira lonita Que você fez Ou se você quiser Faz num papel Tá certo Faz num papel aqui ó Fez num papel Né Você vai pegar aqui Na lonita Vai vir E vai riscar Risca duas vezes já E já pode recortar O meu molde Tá aqui ó Que eu tinha riscado Num papel né Pra ver Pra poder falar Pra vocês Então eu vou recortar O meu molde aqui Pra depois tá colando Aqui no sapatinho Então eu vou cortar ainda Vou cortar ainda Riscar na lonita E volta aqui Pra gente colar Pronto meninas Ó Cortei Agora eu vou passar cola Né E a minha cola Tá acabando Prontinho ó Passei a cola Em todinho ele né Bem nos cantinhos E agora eu vou colar Aqui no calcanhar Eu virei de frente Pra mim poder localizar Melhor tá Pra não ficar tortinho Ó Aí ó Encaixei Agora eu vou aqui Arrumar né Descer Subir Mais um pouquinho E colar Ó Fica assim Esse luxo Eu estou encantada Com esse sapatinho Gente Não vejo a hora Já de ver No pezinho da bebê E receber fotos Ter a sorte Da cliente Lembrar de mandar Foto pra mim Aí você fica Apertando né Pra colar Porque a cola De silicone Ela demora Um pouquinho né E aí com isso Eu já vou passar A cola também Aqui na minha Etiqueta né Já vou colar Aqui no calcanhar E Praticamente Já vai estar Pego a pinça Pra me ajudar Porque Pra não sujar Nada de cola Ó Pronto Colei E já está Pronto aqui Esse tênizinho Luxo Mais uma apertadinha Aqui pra colar logo Olha gente Como é que ele ficou Olha isso Isso aqui é um luxo Mesmo né Olha o outro aqui Olha que lindo Isso aqui gente Super facinho De fazer Tá Se você não tiver Alonita Vocês podem fazer Sem Alonita Podem estar colocando Tecido né Que eu já ensinei Como colocar tecido Olha isso Que graça Gente Olha Estou maravilhada Com isso aqui Estou amando Lindo de bonito Gente Espero que vocês gostem Façam Apresente pra cliente De vocês Não esqueça também De postar No meu grupo Do Facebook Grupo Aprendendo Crochê Conharinha Nascimento Que está aqui Na descrição Desse vídeo Também Tá ok meninas E é isso Eu estou apaixonada Aqui por esse sapatinho Então beijos meninas Até mais Até o próximo vídeo Tchau 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 tchau